ALELUIA Aleluia Senhor, e seja com Cristo, e seja com Cristo, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. ALELUIA Naquele tempo, João convocou dois de seus discípulos, e mandou-nos perguntar ao Senhor, És tu aquele que há de mim, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram, João Batista nos mandou a ti para perguntar, És tu aquele que há de mim, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas, e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu, E de contar a João o que vistes e ouvistes, os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. É feliz aquele que não se escandaliza por causa de um homem. Palavra das Salvas Palavra das Salvas Palavra das Salvas O amor, o amor de Jesus, em nossas alas acendei, o amor, o amor de Jesus. Amém. Pelo sinal das santas, livrai-nos Deus nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Jesus manso e humilde de coração. A Deus do Senhor nos abençoe. Amém. Sou eu o Senhor e não há um homem. Caso não sou eu o Senhor, não há Deus além de mim. Não há um Deus justo e que salve a não ser eu. Povos todos dos confins da terra, voltai-vos para mim e sereis salvos. Eu sou Deus e não há um homem. Filhos, nesta passagem, em um versículo, nosso Senhor repete três, quatro vezes a mesma afirmação. Eu sou o Deus e não há outro além de mim. Eu sou o único. Eu sou o Senhor e não há outro que salve a não ser eu. O tempo do Natal também é um tempo onde nós revisamos o grau do nosso amor por Deus. Ao longo de todo o ano, nós passamos por muitas provas, muitas situações difíceis, decisões que nós tivemos que tomar, angústias que tivemos que sofrer. Passamos por momentos felizes, momentos em que sentimos a presença de Deus muito forte. Passamos por momentos em que não sentimos nada da presença de Deus e não sabíamos se Ele estava lá. Nós vivemos muitas experiências ao longo de um ano, mas nós sempre teremos que voltar o nosso coração ao essencial. Caso contrário, nós podemos nos desvirtuar, perder o rumo e não saber onde nós estamos fundamentando a nossa fé e a nossa esperança. É verdade que o coração ao mundo, de vez em quando, esquece a sua origem, esquece a sua fonte. Um grande padre da igreja diz que o amor é uma coisa muito grande, contanto que volte sempre a sua fonte. Nós temos sempre que voltar a Deus para recomeçar, descobrir qual é o amor maior da nossa vida, do nosso coração. Às vezes, ao longo desse ano, nós tenhamos colocado a nossa força, a nossa esperança, o nosso sustento em alguma coisa que não fosse Deus. E nosso Senhor, Ele quer que nós voltemos ao essencial. O Deus do Evangelho de hoje faz muitos milagres visíveis. E, às vezes, nós perguntamos onde estão os milagres visíveis de nosso Senhor hoje. Ele curava, Ele se usava de anúnio, curava as enfermidades, fazia milagres, os leprosos eram verificados, os mortos ressuscitavam. E hoje, onde estão esses milagres? Nosso Senhor fez esses milagres antes de dar o Espírito Santo aos apóstolos. Ele fazia milagres visíveis porque aqueles homens ainda não podiam crer. Então, eles precisavam depositar a fé humana deles em Jesus, para que depois que tivesse o Espírito Santo, eles crescem no Deus. Por isso, nós não precisamos mais dos milagres visíveis porque temos o Espírito Santo e podemos ter. Alguém dizia assim, talvez se Jesus fizesse um milagre diante de mim, eu acreditasse. Se Ele colocasse um morto de pé, possivelmente, eu me converteria. Porque é um milagre tão claro, tão visível. Se Deus furasse uma modernidade diante dos meus olhos, eu poderia crer. E isso não é uma verdade. Nós só poderíamos crer em Deus se tivéssemos um Espírito Santo. Muitos daqueles homens viram Jesus fazer os milagres diante deles e não acreditavam. Os sumos sacerdotes. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, chamando Lázaro para fora do túmulo, um homem que estava já há quatro dias lá no túmulo ferendo, já aparecendo, ele sai para fora do túmulo, filho enfaixado e, mesmo assim, muitos não acreditaram em Jesus. Porque crer é o novo Espírito Santo. Não eram aqueles sinais exteriores que poderiam desfazer. Alguém disse, Jesus fechou o ano inteiro as pessoas se anunciarem com essa pandemia. É verdade. Ele fez muitos milagres ocultos aos nossos olhos. Mas tantas pessoas já morreram nessa coisa de pandemia. Quanto medo a humanidade tem agora no seu coração? E alguns diziam, mas Jesus não poderia simplesmente fazer um milagre? Jesus espera a fé. Jesus espera a fé naqueles que foram batizados. Esses milagres aqui eram para homens que ainda não conheciam a Deus. Esses milagres só confirmavam a presença de Jesus no mundo, mas não davam a salvação a ninguém. Crer em Jesus agora é a única forma de nos salvar. Por isso Jesus fica reafirmando na profecia, eu sou o Senhor. O único que pode salvar não há outro além de mim. É preciso crer nele. E o Natal, como eu disse, é o tempo em que nós revisamos a nossa consciência para saber o quanto amamos a Deus e o quanto cremos nEle. Porque um menino pequenino numa manjedoura não desperta a fé em ninguém. Se nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas e não tivermos a fé no nosso coração, olhar para uma manjedoura e ver um menino deitado nela, humanamente, não é motivo de fé para ninguém. Se tem alguém esperando aí, um Deus poderoso, que faz milagres e portentos e essa coisa toda, pode esquecer. O nosso Deus, ele foi colocado numa manjedoura e é pobrezinho como quem não tem nada. E a nossa fé se deposita nele. E esse menino, pobrezinho filho da vida, salvou e salvará os nossos corações para o céu. Por isso, ele quer nascer em nós como um menino pequenino pobrezinho. Jesus não quer nascer em nós como esse portentoso Deus, que teve que fazer os milagres para aqueles incrédulos e muitos deles não têm. Jesus diz a São Tomé, felizes serão aqueles que acreditarão sem terem visto esses milagres. Serão capazes de coisas maiores do que aquelas que eu fiz, porque quem crer pode ser salvo. Ressuscitar no mundo não é condição de salvação, mas crer no Filho de Deus é. Por isso, a nossa grande glória é poder crer em Jesus. E a esperança do Natal é exatamente essa. Eu vejo o menino na manjedoura e o adoro como meu Deus. Eu vejo a virgem diante dele e adoro ela como uma. Adoro nosso Senhor como ela adorou diante dele prostrada. Como São José adorou prostrada. Como os anjos sentaram, como os pastores adoraram, como os reis marcos adoraram. Mas era só um mundo humano. Para quem olhava, não era mais da Cristo. Para aqueles que tiveram a fé, eles olhavam e viam o peço. Por isso, na noite de Natal, os católicos se alegram. Porque por mais que o mundo permaneça como é, nós o adoramos como Deus salvou. O Senhor renove a nossa fé e a nossa esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado e a sua mãe emagreça. Amém. 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 Deus salve. Amém. 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 Obrigado.